Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Mariana Almeida e hoje a gente vai fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no canal, que vocês já viram aí no título, que é os 10 passos do skincare coreano. Sim, eu faço isso todos os dias, mas por via das dúvidas fiz uma colinha, caso a gente esqueça de alguma coisa, porque tem um passo aqui que eu não faço todos os dias, que é a esfoliação, na verdade dois passos, que é a máscara também. Então, eu vou deixar tudo anotadinho, caso eu esqueça e eu leio, tá? E antes de começar o vídeo, eu peço pra que você se inscreva no canal, deixe o seu like, claro, se você gostar, se você não gostar, deixa o seu like também, porque isso me ajuda a divulgar o canal e roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar, tá? Eu gosto sempre de começar com bastante maquiagem pra eu mostrar pra vocês o poder de um limpador à base de óleo. Então, eu vou limpando aqui. Ele é bem liquidozinho, como vocês podem ver, tá? E, cara, é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui minha maquiagem, tá bem pesada. Isso daqui limpa tudo. Olha isso aqui, eu vou dar uma passada de mão só. Ele derrete toda a maquiagem. Enquanto eu vou tirando aqui, porque é bom a gente fazer uma massagenzinha, tá? Enquanto eu vou tirando, eu vou falando pra vocês por que o limpador à base de óleo, tá? Bom, parte daquele princípio de semelhante dissolve semelhante. Se a gente tem aqui uma maquiagem, que ela é... Maquiagem sempre é, tá? A base de óleo. O que vai dissolver a maquiagem melhor vai ser óleo, tá? Por isso que demaquilantes bifásicos, eles dissolvem tão bem a maquiagem. Eu tava falando e acabou que cortou, tá? Mas o cleansing oil, ele é muito bom pra ajudar ali também a limpar o sebo da pele. Porque ele fica lá encrustado dentro dos bólios e às vezes dá espinha, tá? Às vezes dá acne. Segundo passo que a gente tem é o nosso sabonete ou o nosso gel de limpeza. É importante fazer esse double cleansing, né? Essa dupla limpeza. Por quê? Porque todo o resíduo de óleo, o óleo sai todo na água. Mas se restar algum resíduo, é o sabonete quem vai remover. Então a gente faz uma limpeza bem profunda na nossa pele. A gente sempre coloca, na verdade eu sempre coloco uma bota que dá pro rosto inteiro. Eu vou lá lavar, porque eu não vou molhar meu rosto aqui. E já volto com o rosto já lavado, tá? Pra eu mostrar pra vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar, é esse sabonete aqui, ó. Da La Roche Posse, Faclé, Alta Tolerância. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui embaixo, tá? Não se preocupem. Depois a gente utiliza o esfoliante. A gente tem dois tipos de esfoliantes. Que é uma coisa que eu já queria falar já faz um tempo nos vídeos, tá? Esse é o esfoliante químico. O esfoliante químico, ele tem alguns ácidos. Que vão tirar a pele morta do teu rosto, tá? Já o esfoliante físico, ele tem aquelas esferinhas. Então, ele é completamente diferente. Eu prefiro esse daqui, porque eu acho que ele... Não machuca o rosto com o esfoliante físico, tá? Então, esse daqui a gente passa e deixa por 10 minutinhos. Dá pra sentir ele pinicar já na hora, assim. Esse é da The Ordinary. E eu vou deixar também o link do vendedor que eu comprei aqui embaixo. Todos eu vou deixar o link do vendedor, tá, gente? Porque caso vocês queiram, vocês tenham a oportunidade de ir lá comprar. Principalmente porque aqui no Brasil, obter esse tipo de produto é muito caro. Então, eu comprei de um lugar mais barato. Ele é original, totalmente original. Podem confiar. Então, eu vou deixar aqui por 10 minutos. Eu vou lavar o meu rosto, tá? E volto pra falar com vocês. Falar sobre o esfoliante mesmo. Na verdade, eu vou deixar aqui e vou falando com vocês. Como eu disse, a gente tem dois tipos de esfoliante. O químico e o físico. Esse que eu tô passando é o químico, tá? Ele tem vários ácidos. É um mix de ácido. É ácido glicólico, ácido, acho que cógico também. Acho que também tem ácido lático. Eu não consigo ler aqui porque eu tô sem óculos. Mas são vários ácidos ali que ajudam na remoção dessa célula morta. Importante, a esfoliação não deve ser feita todos os dias, tá, gente? Esfoliação é feita duas vezes na semana. Por quê? Porque o teu rosto não precisa remover célula morta todos os dias. Sempre proteger a pele com protetor de celular. Mas eu vou falar depois com vocês. Então, vou esperar esse tempo. Pessoal, eu terminei aqui minha esfoliação. Agora a gente vai começar a colocar as coisas no rosto que realmente vão ficar. E uma coisa que eu esqueci de falar é da importância da esfoliação, tá? Quando você retira ali aquela camada de pele morta, de células mortas, você faz com que todos os ácidos que você coloca na tua pele sejam melhor absorvidos, tá? Então, isso é muito bom. Depois eu vou utilizar o tônico, esse que eu uso é da Vult, tá? Eu comprei em farmácia, então eu vou procurar um link de algum lugar que venda. Mas ele é bem baratinho, assim. O tônico, ele é bom pra equilibrar o pH da tua pele. Então, o tônico, ele serve aí pra corrigir o pH da tua pele. Então, é isso. Não se eu te passar com a mão mesmo, porque eu acho que o algodão agride de uma certa forma a pele. Então, eu passo assim, dando batidinhas, tá? E a pele absorve muito rápido o tônico. Depois do tônico, vem os cérebros. Eu tô na minha rotina noturna, mas eu vou mostrar pra vocês o sérum da rotina diurna e o da rotina noturna. Na verdade, o da diurna não é um sérum, é a vitamina C. Porque ela auxilia aí o protetor solar. A vitamina C, ela é uma antioxidante. Então, retarda o envelhecimento da pele. Ela oxida no lugar da tua pele, tá? Por quê? Porque a vitamina C, ela tem um poder de oxidação muito maior. Ela vai aí ser como se fosse um sacrifício no lugar da tua pele, tá? Ela oxida. Então, isso mantém a tua pele jovem por mais tempo. De noite, eu utilizo o ácido hialurônico da Renew, tá? Apesar de que de dia eu também gosto de utilizar ele. Ele é muito bom. Ele é sensacional. Então, é ele que eu vou utilizar. Gente, eu esqueci qual passo que é esse. É porque eu não conto no meu dia a dia. O sérum é o quinto passo, tá? Então, a gente já tá no quinto passo. Então, vamos lá. O sérum, ele é bem grudentinho, tá? E eu gosto de passar assim, ó. Uma gotinha de cada lado e uma na testa. Nossa, ele é muito bom, gente. Dá pra sentir a hidratação assim, ó. Na hora que você passa. Muito sensacional. Acho que se tem um produto que a Avon realmente falou assim, ó. Vamos caprichar. Foi esse aqui. Porque, caramba, vale cada centavo. Gente, depois disso, depois do sérum. O sexto passo. O sexto passo é a essência. Eu não tenho uma essência. De fato, uma essência. Essa essência aqui, ela veio junto com a máscara. Então, não tem nem como eu colocar o link pra vocês, né? É da Ages 20. Isso, enfim. É isso aí. É o sérum que veio na máscara. Coloco uma gota. É o suficiente, tá? Que, na verdade, foi bastante gota aqui. Um pump é o suficiente. Daí eu dou batidinhas também. É um pouco mais grudentinho também, sabe? Parece bastante o sérum. Mas não deixa a sensação de colento na pele. Só agora. Depois ele seca e fica bom. Garanto. Pessoal, depois da essência, aí começa a parte legal, né? Bom, eu gosto de utilizar essa iPad, tá? Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Eu não vou utilizar hoje, porque eu gosto de utilizar de manhã. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que não custa, né? E vou deixar o link também aqui na descrição, porque, enfim, alguém pode se interessar. Então, são pets. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. São petzinhos, tá? E eles são hidrogéis. Ai, gente, não sei se eu vou conseguir tirar aqui. Eu vou tirar dois de uma vez, porque... Não vou ficar separando. Se eu conseguir, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir, porque ele tá pesado. Deixa eu tentar tirar só. Ô, meu Deus. Vamos, gente. Aí. Consegui. Tá aqui, ó. Eles são pets de hidrogel, parece uma gelatinazinha, que você coloca embaixo do olho. E deixa por 15 minutos, tá? 15 a 20 minutos. Ajuda a diminuir as olheiras. E o inchaço também, daquelas noites mal dormidas, né? Então, gosto bastante. Só que a gente não vai utilizar ele. Por quê? Porque a minha rotina noturna e a máscara que eu trouxe, que é já o sétimo passo. Só que eu não contei esse passo, tá, gente? Esse passo aqui é um extra que eu coloco. O sétimo passo são as shape masks. Essa que eu trouxe aqui é da Quelf. Eu não sei se pronuncia dessa forma. É a Pearl Sheppard. Se eu estiver pronunciando errado, me corrijam aí. Mas aqui fala que é pra uma hidratação profunda e brilho. E a gente vai utilizar... Ela é de hidrogel. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou abrir aqui. Ela é de hidrogel. Ela não vem tão encharcada quanto... Oh, meu Deus. Só porque eu falei, tá pingando. Ela não vem tão encharcada quanto as outras hidragéis que eu já usei. Mas ela vem assim, ó. Toda com tecidinho. Deixa eu passar aqui o cero. E daí a gente tira os tecidos e coloca... Os tecidos, não, perdão. Plásticos. São plásticos, tá, gente? A gente tira aqui o plástico e coloca. Tentar fazer isso aqui sozinha. Abaixar um pouquinho, né? Aqui. Enfim, né? Essa aqui também, tá? Tem duas camadas aqui. Deixa eu tirar a outra parte do olho. A gente não vai fechar o olho hoje, né? Eu preciso conversar com vocês. Tô com barbinha branca, igual Papai Noel. Ela tá bem espírita natalina. Eu acho que é pro lado de cá. Né? Pro lado de cá mesmo. Tá mais molhadinha. Ai, gente. Que... Que bagunça que eu tô arrumando aqui. Ó, ela gruda na pele. Ela adere muito bem. Ai, meu Deus. Tá entrando no meu olho. Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Ai, perfeito. A máscara, ela tem ativos muito mais poderosos do que um vidrinho de creme ou um vidrinho de cero, tá? Então, essa é a importância da máscara. Você também não vai usar máscara todo dia, porque não tem bolso que aguente. Máscaras são muito caras. Mas tu utiliza as máscaras aí também duas vezes por semana. Eu posso colocar aí pra vocês que toda vez que vocês utilizarem o esfoliante, vocês utilizam a máscara. Mas assim, ó. Fica a critério de vocês, tá? Quem quiser utilizar uma vez por semana também não faz mal nenhum. Muito pelo contrário. Fazer bem. O que tu pelo menos tá utilizando. Então, eu vou deixar aqui por 15 minutos, tá? Que é o tempo. Sempre, sempre, sempre leiam o tempo no verso. Nunca deixe pra mais. Por quê? Porque pode ser que sugue ali a umidade. A máscara sugue a umidade da tua pele. Então, deixa o tempo que o fabricante falou. Essa daqui eu tenho quase certeza que é 15 minutos, porque eu tinha lido na caixinha que era 15 minutos. Mas eu já descartei a caixinha. Então, é isso aí. Vou deixar por 15 minutos. E já volto pra prosseguir aí pros próximos passos. Ok, pessoal. Já passaram aí os 15 minutos. Então, vou tirar, tá? Saíram os dois ao mesmo tempo. Ok, pessoal. Tirei aqui, ó, as duas peças. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu esqueci de falar as coisas, né? É a diferença de uma máscara de hidrogel e uma máscara sheet mask, né? Eu sempre falo das sheet masks. E eu quase nunca falo das hidrogens. Ou acho que não, né? As hidrogens são desse material aqui, mais gelatinoso, tá? E elas retém a hidratação e o ativo do produto por mais tempo. O que é sensacional. Então, sim, elas são melhores, tá? Fica aí a dica pra vocês. Depois eu jogo isso aqui fora. Bom, depois disso, tá bem sequinha a pele. Com as sheet masks, geralmente, fica bem molhada. Então, a gente faz aquela massagem ali pra que a pele absorva melhor, tá? Mas nesse caso, a gente não precisou. Depois disso, a gente vai pro eye cream, tá? Esse daqui que eu utilizo é da Avon. Vou deixar o link também. Eye cream é uma coisa que eu, francamente, não vejo muita diferença. Mas como eu tô mostrando pra vocês aqui os 10 passos coreanos, e é o que eu utilizo, Então, tô fazendo. Mas assim, ó. Pra mim é totalmente evitável. Evitável não, é totalmente... Ai, como que fala, gente? Você pode retirar da sua rotina que, olha, francamente, acho que não vai fazer diferença nenhuma, tá? É porque dizem, né, dizem as más línguas, que o creme pra região dos olhos, ele é menos concentrado. Porque essa pele realmente é mais fina. Então, pra que evite aí formação de milions, que é aquelas como se fosse uma espinhazinha, mas não tem pus na espinha. É uma coisa mais sólida que tem dentro. Que são os milions, na casa, né? Então, a gente utiliza aí cremes menos concentrados, pra região dos olhos. Mas, tô utilizando, né? Mas eu não vejo nenhuma diferença. Que eu nunca tive milion. Ah, esqueci de mostrar. Pessoal, meu creme pra... Vou mostrar pra vocês o do dia e da noite. O do dia, vocês já conhecem. Que é o que eu utilizo como primer aí, pra maquiagem, tá? Que é esse Neutrogena Hydro Boost. Eu não gosto do Neutrogena Hydro Boost. De potinho. Esse daqui é meu favorito. A textura do outro é melhor, sim. Mas é que rende infinitas vezes mais. Eu tenho ele faz muito tempo. E ele ainda tá aqui, ó. Ele ainda tá aqui. E eu utilizo ele todos os dias. Ele é excelente. Eu utilizo pra fazer maquiagem no meu skincare. Então, recomendo demais. Também vou deixar o link aqui. Só que como eu tô fazendo esse skincare pra noite. Eu utilizo esse Q10 da Nivea. Ele é bem mais denso, tá? Então, se você tem problema com espinha, não recomendo. Vou recomendar outros. Deixo o link de outros aqui embaixo. Mas esse daqui, se você tá tendo problema com espinha, talvez não seja uma boa ideia. É porque eu não tenho mais problema com acne. Então, eu utilizo assim, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho. Ai, muita gente com certeza vai me criticar por causa do dedo no creme. Pessoal, se o creme fosse tão instável assim, ele nem era colocado no mercado, tá? Minha mão tá limpa, então eu coloquei por conta disso. Se a tua mão tá limpa, pode colocar a mão no creme que não tem problema nenhum. É uma falácia. Esse negócio de ir é extremamente proibido colocar a mão no creme, tá? Então, olha. De boinhas. Ah, esse passo aqui, pessoal, é o nono passo. A gente já tá chegando no fim, tá? Décimo passo, finalmente, né? Décimo passo é o protetor solar. Eu não vou passar aqui porque eu tô indo dormir, então não faz sentido eu passar o protetor solar. Mas sempre se lembrem, todos os dias, passem o protetor solar, gente. Porque isso daqui, ó, de tudo aqui da rotina é o mais importante, tá? Eu não vou falar que é o que eu prefiro, porque não é. Porque eu prefiro a sheet mask, obviamente. Mas é o mais importante, o passo mais importante. Então, não se esqueçam do protetor solar. O meu é FPS 60, mas a gente tem aí no mercado até FPS 99. Não se esqueçam. Com certeza tem o protetor indicado pra você. Posso deixar sugestões de protetor solar pra pele oleosa aqui embaixo também. Porque eu sei que pra muita gente protetor é um problema por conta da oleosidade. Oleosidade. Então, eu posso deixar aqui embaixo pra você as sugestões que eu realmente recomendo e que eu acho sensacionais e que tem essa texturinha gel, tá? Esse daqui eu não recomendo pra pele oleosa também, porque ele já tem aquele... Aquela textura mais densa e ele deixa esbranquiçado na pele. Mas é o que eu tenho e é o que eu utilizo. Então, pessoal, ó, até então terminaria por aí, né? Só que eu também cuido dos meus lábios. Então, a primeira coisa que eu faço, não é sempre que eu faço, tá? Eu utilizo um esfoliante. Esse aqui eu peguei de uma máscara, de uma lip mask. Não vou fazer esfoliação aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas faz ali uma esfoliação pra tirar a célula morta também, tá? Pros lábios eu já prefiro a esfoliação física, porque eu acho que ela é mais efetiva ali pra essa região, que tem bastante creatina. Depois disso eu utilizo as máscaras de lábio. Essa daqui eu vou utilizar com vocês, sim. Porque essa eu gosto de utilizar à noite. Vou deixar o link do vendedor também, tá, gente? Eu sei que essas máscaras vendidas aqui no Brasil, elas são muito caras. Eu acho um absurdo também. 300 reais nessas máscaras aqui. Mas onde eu comprei é baratinho. Passo o link pra você sem problema nenhum. Então eu coloco no lábio assim. Tá? E aguardo aí por 15 minutos. Eu vou deixar aqui e eu já volto. E daí o que que acontece? Você faz a massagem até esse resíduo aqui ser absorvido, tá? Seu lábio vai ficar muito detalhe. Você vai ir dormir desse jeito? Não. Tu vai passar aí. Um brilho labial que seja mais grossinho, tá? Pra reter toda essa hidratação no teu lábio. Eu gosto de utilizar... Esse. Que ele é sensacional. E quando acordo, meus lábios ainda estão hidratados. Pessoal, a gente terminou os 10 passos coreanos, tá? Do skincare. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que tem o saco pra fazer isso tudo, todos os dias. Mas dá uma diferença absurda na pele. Eu encorajo vocês a fazerem. Não precisa ser todos os passos. Não precisa começar com esse nível hard, assim, de skincare, tá? Vocês podem começar no mais basiquinho. Mas incluam protetor, bebam muita água, porque isso faz muita diferença pra pele, tá? E, enfim, qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Não sei se eu vou conseguir responder na mesma hora aí, mas assim que eu ver eu respondo. Isso não é um problema pra mim. Porque eu tô sempre ali de olho. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Deixem um like de vocês também. Deixem sugestões de próximos vídeos. Se vocês quiserem que eu falo mais sobre sheet mask, mais sobre lip mask, mais sobre vitamina C, enfim. Deixem aí de sugestão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. E que eu esqueço sempre nos meus skincares também. Deixam todos os itens que a gente passou no rosto pro pescoço, tá? Essa pele aqui também é importante. Beijo.